Dando sequência no nosso projeto, eu tenho R$ 550,00, onde eu vou comprar tudo em malha de camiseta para ver quantas camisetas eu consigo fazer. Cheguei aqui agora na loja Montesão Tecido em Cascavel, no Paraná. Vou falar com o Fábio, que é o proprietário da loja. Ele vai me vender R$ 550,00 em malha. Meu nome é Henrique Sorriso, sou o senhor da Kimonos Indeguard. Estou ensinando você a montar a sua própria marca de camiseta e fabricar a sua própria linha. Estou chegando na loja aqui agora, que eu vou passar para vocês o passo a passo aí. Fala, Fábio. Beleza, cara? Fala, Henrique. Como é que está? Tudo certo, Fábio. Fábio, é o seguinte, eu tenho R$ 550,00, eu preciso comprar em malha de camiseta. Pode pegar já. Deixa para mim já, então. Fábio, esse é o Fábio da Montesão Tecido aqui de Cascavel, vou deixar o contato deles aí para você conhecer. Você pode comprar a sua malha direto aí com ele. Espaço para todo o Brasil, Fábio? Para todo o Brasil, só chamar. Aí, ó. O homem é brabo, hein? Fábio, então eu preciso, para dar linha no nosso projeto, R$ 550,00 em camiseta. Que coisa você quer? Eu quero malha preta. O pessoal escolheu... Malha de algodão. Algodão. Aquela de primeira no preto. Vamos aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá. Vamos aqui nesse fio 30 penteado, 100% algodão. Fio 30 penteado, 100% algodão. Malha de primeira. 1,20 de largura. 1,20 de largura. O rendimento dá mais, né, Fábio? Aqui no quilo, você vai fazer quatro camisetas. De quatro a quatro camisetas de meia. Isso adulto. P-N-G. 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 Se tiver infantil, aí rende mais, né? Vai dar mais. Então, essa malha aqui. Como é que é aí? R$ 550,00? R$ 550,00. Quantos quilos você acha que vai dar aí, Fábio? E aí, tem o seguinte. O Fábio vai ensinar também como que você calcula a ribana, a gola, né, Fábio? Isso aí. Que além de você comprar a malha da camiseta, você precisa também comprar a gola para você poder fazer. Isso aí em porcentagem. Como é que é lá, Fábio? Explica lá. Então, aqui é o seguinte. R$ 550,00, você vai usar mais ou menos uns 13 quilos de malha. Aproximadamente isso, tá? Então, você vai usar um meio quilo de ribana. Meio quilo de ribana. Porque a porcentagem de ribana é 5% sobre o peso da malha daí, no caso, tá? Então, aqui vai dar umas 600 gramas aí. 13 quilos vezes 5%, 650 gramas. Beleza. Essa pecinha tem quanto aqui, Fábio? Essa pecinha aqui, a gente vai pesar ela lá. Vamos lá pesar, pessoal. Aqui, ó. 14 quilos e 300. Aí tem que descontar o tubete, vai cair para uns 13 quilos e 900, mais ou menos. Ó lá, então ele vai tirar um pouquinho aqui para me levar. Eu vou levar quantos quilos? Você falou? 13. 13 quilos, né? Vou tirar um quilo aqui. Será que ele não dá um desconto para nós aí, cara? Também. Pô, Fábio, o que é isso, hein? Vamos deixar assim, então? Vamos deixar a peça sem mexer? Deixa comigo. Tá, então o Fábio mandou a peça sem mexer. No final desse projeto aqui, vocês vão ver o que a gente vai fazer com essa camiseta, que é algo muito bacana. Fábio, 14 quilos de malha. É isso, né? Isso aí. 14 quilos de malha vezes 4,5, que é a conta que eu te falei, né? O rendimento dela. Mais ou menos umas 60 camisetas. 60 camisetas, por aí. Pessoal, pegando aqui na mão de seu tecidos, vou deixar o Instagram deles aí para vocês seguirem e conhecerem o pessoal brabo aí. Vocês que precisam de toda a linha de malha, eles têm aqui uma parte de tecido plano também. Camisaria geral. Tem tudo. Fechou? Segue a gente aí, continua o nosso projeto. Tá longe de acabar ainda, que agora é só mais um, né? Mais uma etapa que tem várias, cortar, estampar, costurar. Tem bastante coisa aí, hein? Pessoal, tamo junto. Muito obrigado. E Fábio, obrigado pela parceria. Valeu, obrigado. 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 Vamos lá.